NETO ANISIS Ela não quer romance, ela quer ostentação Atenção muitos claros, atenção Quer, 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 quer poder Quer, 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 quer poder Novinha quer poder, compadre, eu até amanhecer Novinha quer poder, compadre, eu até amanhecer Novinha quer poder, compadre, eu até amanhecer Quer, quer, quer poder Joga a mão pra cima e faz o L 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 NETO ANISIS Tira a foto do A.E.F.O.D. Vou colocar na sua lista É tudo em braço, tem um bisco NETO ANISIS Vestinha tá em todas Pra pegar essa novinha, tem que ter aquisição Ela não quer romance, ela quer ostentação Atenção muitos claros, atenção muitos claros, vai! Quer, 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 quer poder Novinha quer poder, compadre, eu até amanhecer Quer, 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 quer poder Quer, 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 quer poder Novinha quer poder, compadre, eu até amanhecer Quer, 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 quer poder Quer, quer, quer poder Não vira, quer poder Vou parar, vai não conhecer Quer poder Quer, quer, quer poder Não pede x Joga a mão pra cima e faz o L Faz o x, faz o L Faz o x, faz o L Faz o x, não pede x